Cariocas, enquanto vai Rebeca Andrade na prova de paralelas, aparelho em que ela é vice-campeã mundial. Rebeca já executa a primeira parte da prova, vem agora para uma largada e retomada. Bem executada, já se aproxima da parte final da série, um giro de sola com uma pirueta, seguido de duplo mortal, uma pirueta, saída a cara.